Oi galera, eu sou Matheus e hoje estamos aqui em um especial de ser inscrito no meu canal YouTube. Então, curte aí e se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Tá, eu vou no Google. Então, vou ver o meu computador de inscrito. Finalmente, eu tenho o poder de ser inscrito. Muito obrigado ao ser inscrito. Pensando que aquele aqui, no set, tá bom. Então, as novidades estão aqui. Novidades no meu canal. As piores intros do YouTube. De app.io episódio 2. Novo sandbox e maize. Canal. Meu segundo canal, slitzer.io. Meu novo intro, slitzer.io. Peguei 5. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E tchau.